Esse aqui é um motor WEG de 7,5 CV, 220V e 380V trifásico, a velocidade dele é de 3.500V e 20 RPM, dá uma ligadinha para a gente ver o funcionamento dele, de alta velocidade. Tá sem a proteção aqui, tem a polia com dois canais, como vocês viram aí, tá funcionando perfeitamente o motor.